Bom dia galera, muito bom dia. Agora são 5 minutos para as 6 da manhã. Acabei de tomar um banho aqui no posto Pé da Serra, logo depois de Santa Cecília, sentido Curitiba, um posto muito grande, muito conhecido. Tomei banho, já lavei mais umas roupas, não dá para deixar acumular, realmente porque, como você sabe, eu já estou fora de casa desde o início de janeiro, já estamos no início de março, eu nem sei direito se foi o dia que eu voltei do acidente lá, e desde então eu nunca mais fui para casa, sabe gente? Vou estender meus panos de bunda de novo aqui, vou curtir isso aqui, ligar o esfre dos chifres aqui para poder secar as roupas. Olha que essa calça aqui é preta, ela não fica parecendo ali que tem um pano pendurado. Ontem eu estava com essa aqui que eu tinha lavado, ontem eu lavei essa calça aqui de tarde no borracheiro, ontem de noite ela já estava dobrada aqui, tá? Vocês não tem noção como foi rápido para secar essa calça aqui. O vento aqui estava bem forte. Deixar virado bem para a roupa, né? Porque esse ar aqui mesmo, eu gosto de usar só para dormir e para secar a roupa, senão eu não gosto de usar o climatizador ali. Calcinha, já tinha quatro ali que estavam sem lavar na sacola, né? Pendurar aqui, vai ter que tirar, não deixa eu me esquecer, depois para gravar lá em Curitiba ela tem que tirar, né? Como é que vamos deixar? Sabe esse negócio de pescoço aqui? Eu uso para sentar, sentar tipo o contrário assim, ó. Assim, ó. Né? Porque sabe, né? Tem hora que não aguenta dor no corpo. Pendurar a toalha. Vou dar os creme aqui, já vou tirar daqui antes que vire. Porque é seguido que eu acabo virando os desmaia-cabelo que a Luane me deu. Aqui dentro é muito seguido que eu consigo... Ai, virou. Virou. Caiu. Dá uma olhada ainda. Eles estão molhados. Era pra ser. Meu short eu vou deixar aqui atrás do banco, que é. Ele é um short que eu gosto de estar usando ele, assim. Essa cola aqui, vou deixar aqui por enquanto. Eu tenho umas coisas pra mim pegar daqui a pouco. Na hora que eu parar ali pra finalizar a abastecida final, em Curitiba. Aí eu já... Já consigo, né? Lavei o cabelo, isso aqui. Não é fácil lidar com esses cabelos em banheiro de posto. Mas ainda que aqui nessa região tenha as coisas, né? A gente tem acesso a tudo que precisa, né? Essa é a vantagem, né? Aqui, tinha isso aqui. Eles estão em casa, né, gente? Então vamos... Vamos dar início, porque... Essa minha carreta... Ela tá com bastante vazamento, gente. Então, olha. Vê, no amor de Deus, cara. Me dá raiva, às vezes. As carretas mais velhas são assim mesmo, né? Não adianta. Não tem o que fazer, não. Esse dia que eu tava engatada com a preta, aquela que é mais nova, mas tinha que ver. Bati o arranque e já saía andando. Agora aqui, eu dependo de... No mínimo, 50 segundos de... De motor ligado pra encher. Pula a bolsa! Fazer o quê, né? O FH verde... Tá ali nas bombas. Puxa, é já bônus. Era pra ser. Parei aqui bem do lado das bombas aqui pra mim ir lá tomar... Tomar banho. Fiquei uma hora no banheiro. Esses cabelos aqui, menino. Eu te digo, dá trabalho. Pensa que é fácil ser mulher na estrada, rapaz. Tem gente que acha que é tudo fácil. Não é que seja tão difícil, mas também, olha. Tem os nossos terrenques aí, né? Tadinha. Tem uma... Uma senhora que ela faz programa aqui no posto. É... Só tem ela, né? Mas as rodas do César, brilhante. César é muito caprichoso. Muito caprichoso. Mas ela faz programa aqui no posto, né? É só ela que tem aqui. Mas ela é uma senhorinha, gente. Ai, sinceramente. Se é minha mãe, não deixa eu sair de casa, não. Não deixa. Fica feio, né, cara? Aqui no posto não é que tá chovendo. Aqui tá sempre molhado. Principalmente à noite. Aqui, galera. Aqui tá sempre molhado. Não sei o que que tem nesse lugar aqui. É que vê o pátio deles aqui do lado. Meu Deus. Ou tu fica na entrada do posto lá. Toda a tua direita. Ou do lado das bombas. Ou atrás mesmo do posto. Porque do lado... Tipo, de frente com as bombas. Na direita, onde eu estava ali. Na saída do posto aqui, no caso, né? Jesus do céu. Ali ainda não é um pátio feito, né? Aquelas chão de terra, chão de pedra ali. Tudo assim, né? Pátio de chão, digamos. Cada buracão, menino. Cada coisa ali que tem que se apavorar. Ali não dá pra entrar, não. Ali, às vezes, quem entra é muito aqueles 30 metros, né? Que às vezes acaba chegando. Não tem lugar. Aí se obriga a dar a volta lá por trás da... Do acessório, da borracharia, da lavagem. Pra poder acessar esse pátio. Porque acaba não tendo recurso, né? Todo mundo chega e fica na frente. Ai, perdão, gente. Perdão. Seis e cinco da manhã, meus amigos. Desejo um ótimo dia pra vocês. Deus abençoe aí. Com Deus dos anjos. É... Próxima parada agora aí vai ser lá no Cutiriba. Lá pra abastecimento, né? E... Encontrar com o pessoal lá do Band News. A ideia do pernoite era pra ser mais pra frente aí. Mas não adianta, né, galera? Eu penso assim. O plano... A gente faz um plano. Mas às vezes Deus faz outro pra você. Então nem sempre é o que você quer. E como não foi o que eu queria, né? Eu queria ir pelo menos até o campo do tenente. Ah, tô longe do campo do tenente, menino. Não aguentei nem chegar no posto ali. Dormi lá em cima da serra. Lá em cima. Meu Deus do céu. Como me deu aquela bobeira na hora. Ah, não deu outra, né? Já. Postinho ali do lado da Polícia Federal ali. Antes de descer a Serra do Espigão. Já me bandei pra dentro. Fiquei bem do lado das bombas. Daí na claridade. Fui lá e desliguei o termoquim pra poder ficar, dormir bem, né? Que essa carga aqui que eu estou é fruta. Não tem necessidade de deixar ligado o aparelho à noite, né? Só durante o dia e durante o calor. Porque a temperatura da maçã é zero grau aí, gente. Zero grau, podendo ir até o seis, sete graus positiva, né? Então tu coloca ali zero grau. Deixa o aparelho no ritmo automático. E daí ele chega no zero e desliga. Quando ele tá lá no cinco, ele liga. E assim por diante aí. Positiva, meus amigos. Ótimo domingo, Deus abençoe. Tamo junto. Que a coisa dá um grito por aí. À tarde, Regis Bittencourt. E a chegadinha vai estar lá no Centro Paulo e pro descarrego. Que a semana seja abençoada. Na volta aí eu tenho que fazer um... Eu tenho que passar pelo cardiologista. Eu fui indicar... Não é indicada. Eu fui encaminhada para um cardiologista. Aí a Lola, a mãe do Thiago e do Gustavo Belavir, né? Minha patroa. Ela ficou e conseguiu marcar pra mim, né? Que ela cuida o escritório ali. Falei com ela ontem. Expliquei a situação. Aí assim que eu estiver em São Paulo, carregando. Lola, vou tá aí amanhã. Vou tá aí hoje à noite. Ela liga pro médico. Tá trabalhando na saúde há muitos anos. E ela vai me encaixar, eu lá. Entre um descarrego e outro aí. Pra eu poder passar pelos testes ali do cardiologista. E fazer o eletrocardiograma também, né? Rotina, gente. Rotina. Não é que a gente procure doença. Eu acho que você tem que estar prevenido. Você tem que cuidar do teu corpo. A gente cuida do caminhão. Por quê? Porque a gente tá em cima dele trabalhando. E a nossa ferramenta de trabalho. Mas não esqueça. Que o nosso corpo é a nossa maior ferramenta. E o dia que faltar uma pecinha nele. O que quebrar qualquer pecinha. Você sabe que o negócio não acontece. Não funciona. Então bora cuidar da saúde, gente. Já que fazer check-up. Faz check-up. Gasta um pouquinho. Se você está com tempo. Vai atrás. Faz exame, gente. Ó. Diabético. Colesterol. Esse tipo de coisa. Ó o William Diabético. O que ele diz pra ele da indiabética? Sabe? Eu, por exemplo, tenho falta de açúcar no sangue. Tá aí uma coisa que eu não consigo engordar. Que tudo que eu como, o meu organismo absorve de forma positiva. Porque o corpo necessita de muito doce. Necessita de estar com doce pra poder viver. Então eu tenho muita dificuldade para engordar. E também pra manter peso. Não é fácil. Uma que eu também não tenho genética assim de ficar gordinha. Não tenho. Minha mãe é magrinha. Meu pai é magrão. Né? A minha avó materna era super magrinha. A avó materna era minha fofinha. Durante a minha infância eu fui uma menina gordinha. Mas quando eu tive os gêmeos ali que o... Nossa senhora, gente. Cheguei a pesar 49 quilos após os gêmeos. Nunca mais consegui engordar. Então hoje pra mim pesar o peso que eu peso é uma benção, uma glória. Mesmo assim eu tô tentando engordar mais um pouquinho. Né? Tô com 65 quilos. O objetivo é chegar nos 70 ali. Que é o meu peso ideal. É o peso quando eu me sinto bem. Que eu me sinto bonita, sabe? Nesse momento tô me sentindo muito magra. Tô me sentindo feia. Menina. Mas vamos comer, né? Vamos comer. O William que comprou vários tipos de carne lá pra mim. Ele fez uns pedacinhos assim, sabe? Ele disse, ó. Tenho isso e isso. Bisteca, bife, não sei mais o que, não sei mais o que. Abacate, massa de tomate. Que eu gosto de fazer aqueles molhos de bife na palha da pressão. Nossa, gente. Cebola. Ele comprou umas coisinhas que tá faltando aqui na minha cozinha, né? Ó, tem hora que embaça o para-brisa ali, gente. Olha que imagem feia que ficou o vídeo, né? Bem na cara da câmera ali embaçou. Mas é isso aí, pessoal. Bom dia, bom dia. Excelente domingo e excelente segunda-feira que tá aí. Tá aí na boca do gol pra começar. Um deus dos anjos, galera. Um ótimo dia. Deus abençoe. Tudo de bom.